Tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Vila, 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 Vila. Encerra a primeira etapa. Começa o segundo tempo. Empatado neste instante, 0x0 o placar. O público presente na vida de hoje, 71.898. Se aproxima para a tabela, ele prefere o drible Pula, sai do chão, já virou o caldeirão, a torcida grita para empurrar o...